Oi Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vazou tudo da temporada de maio e de abril. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando todas as novidades das cartas, ajustes e novidades que estão vindo aí no jogo pra você conseguir se programar e saber o que que vale a pena. Então, Snap, seu like, se inscreve no canal pra receber esse e outros conteúdos aqui do Marvel Snap e vem comigo, bora conversar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, estamos no site aqui do Snap Fan, normalmente eles que fazem o Data Mine, eu vou deixar o link da notícia inteira na descrição do vídeo se vocês quiserem dar uma olhada também por conta, beleza? E olha só que bonitos quadrinhos que a gente tem lá no fundo, estamos na vibe de Yu-Gi-Oh! aqui agora também Mas é isso, vamos lá então Patch 25.19.1 Variantes, álbuns, spotlights e mais E tem muito, mas muito álbum que vazou, tá gente? Então, é ótimo isso pra você já saber que variantes pegar na sua loja Então, vamos começar aqui Essa aqui vai ser a temporada de maio, que vai ter a Blink como carta de passe E vai trazer aqui uma excelente variante da Psylocke E uma do Dente de Sabre Será que o buff do Dente de Sabre está por vir? É, rapaz Vamos começar falando então das cartinhas novas, né? Vamos por partes Primeiro nós temos aí a Noturna Que custa 3 e tem 5 de poder E ela pode se mover uma vez Quando essa carta se move, substitui a localização dela por uma nova Então é interessante porque, olha só O efeito dela, o custo e o poder Tudo tem relação com o fato de ela ser filha Justamente da Feiticeira Escarlate com o Noturno Olha que doideira Então o poder, o custo e o efeito é somado dos dois Olha que legal Então realmente uma carta muito temática Mas dito isso, na minha opinião, a pior do mês Ela é uma carta 3 e 5 Movimento, só pode ser uma vez Esse negócio de mudar o lugar quando se move também Vai saber, sabe? Então eu não gostei muito dela Já começo dizendo que ela é completamente passável Digna de uma carta de Pool 4 aqui até mesmo, né? Não sei se eles vão querer ser generosos a esse ponto Parece que todas as cartas aqui são um Pool 5 de novo Não sei o que está acontecendo Que eles pararam de lançar a carta da Pool 4 Acho que a gente deveria dar uma boa cobrada deles disso aí, viu? Porque está de sacanagem Lançando uma carta a mais e não lança mais Pool 4 Pois é, os caras estão se perdendo nesse ponto aí Mas seguindo em frente Vamos falar aqui da Seige A colaboração do Marvel Snap com o Valorant, tá? Não, antes que vocês acreditem É brincadeira Mas é que quando eu falei isso na live Teve gente que acreditou mesmo Falou, sério, velho, caramba, velho Nossa Mas não é, não é, tá? Mas nós temos aqui a Seige então 4-1 E ela tem esse efeito de Ao revelar mais dois de poder Para cada carta Com um poder diferente Aqui entre todas as outras cartas Então o interessante justamente Da Seige Que a gente vê que ela é uma carta de finalização Uma carta para justamente você jogar no final do jogo E claro, custo 4 vira custo 3 Porque você tem Zabo Então você vai conseguir jogar um Shang-Chi Tirando a carta de maior poder do adversário E uma Seige também Para explodir em poder O interessante da Seige, tá? Eu gostei dela, tá, pessoal? Muita gente não repara nesse detalhe Mas ela pega cartas do seu inimigo também E do seu lado do campo Então ela pode acabar somando 14 extra de poder Ela pode ser um 4-15 Na melhor das hipóteses Claro Isso vai precisar de outras 7 cartas ali 4 da adversária e 3 suas E todas elas com poder diferente Mas eu acho que ter o poder diferente Acaba sendo super fácil de ter hoje em dia É bem difícil ter esse poder igualzinho, sabe? O cérebro é counter, né? Dessa carta que ele gostou de ver a Seige Mas ao mesmo tempo Eu realmente acho que é uma carta No mínimo interessante Uma carta para a gente ficar de olho aberto Como eu falei Desconto com o Zabo Que é muito forte Vai entrar no final do jogo Ou seja, vai ser difícil de você pegá-la Não vai entrar cedo e ficar ali, né? Por ser o revelar Vai entrar apenas no momento chave Então é uma carta bem interessante sim Que eu acho que tem um potencial legal Depois nós temos aqui o Sasquatch O pé grande O Sasquatch seria o pé grande Ou ser um personagem diferente Mas tá aí Ou ele vai ser um custo 6 Com 10 de poder Ele vai custar 1 a menos Para cada carta que você jogou no turno passado E o Sasquatch Ele foi uma das cartas que eu mais gostei Aqui desse mês também Realmente uma carta bem promissora A gente sabe que cartas que podem ir a 0 São sempre muito fortes Cartas que reduzem de custo São sempre boas Com alto poder desse também E parece fácil de você cumprir esse pré-requisito dele Não necessariamente precisa ir a 0 Mas a gente já viu aí Por exemplo Com as cartas mais recentes Como a Mockingbird Que acabaram de lançar Que ela vinha por 2 Vinha por 3 Já acaba sendo muito forte Então só de você jogar o Mistério Por exemplo Já descontou o Sasquatch em 3 Então de repente Dext Bounce Ou a gente pode ver Algumas listas Um pouco diferentes aí Realmente Sabe Bounce Volta para a mão com o Fera Com o Falcão Tem Muitas vezes O Mistério Como eu comentei Outras cartas Que podem acabar fazendo bastante volume Eu acho que o Sasquatch Pode sim ser uma carta Bem interessante Eu diria que ela e a Seja São muito legais E depois Nós temos aqui também As últimas cartas A Atena A gente na verdade Não tem nenhum tipo de informação Nem nada sobre ela Então não dá para falar sobre Mas nós temos aqui A Namora Que eu acho Que é a esposa Namorada Prima Tia Avó Não sei o que Do Namoro E ao mesmo tempo Nós temos então Ela com custo 5 Com 5 de poder E ela tem o efeito de Ao revelar Dar mais 5 de poder Para cada uma Das suas outras cartas Sozinhas Em outra localização Agora tem muita gente Falando que a Namora É meme Porque você vai usar Namor E Orca Que são cartas péssimas E ela vai ser um lixo Mas ao mesmo tempo Gente Você não precisa Dessas cartas Horríveis Para combar com ela Pensa direitinho Você pode ter um Jeff Sozinho naquela localização E depois mover Você pode ter um Xavier Ali por exemplo Ganhando mais 5 de poder Sabe Você pode jogar focado No meio Por exemplo Ou necessariamente Precisa no meio Você pode começar Jogando na esquerda Joga uma cartinha No meio sozinha Joga uma cartinha Na direita sozinha Buffa com a Namora E o interessante dela É que ela é um 515 Na melhor dos casos Então realmente É uma carta Que tem aí Um potencial legal Como a gente pode ver Se a gente pensasse Daquele jeito Miss Marvel Era um 415 E tinha uma condição Bem específica Antes de ela Sequer lançar E a gente estava Na dúvida Se ela ia realmente Ser tudo aquilo Mas eu acho Que a Namora Pode sim ser tudo isso Tá certo que ela custa 5 Não é descontada Com o Zabo Então ela é uma carta Realmente mais pesada Muito mais complexa De ser usada Mas a condição dela Também de estar sozinha É muito simples É muito fácil Ela é contrariada Por Raptors Kilo Não sei o que e tal Mas pode ser um efeito Surpresa Você pode sim Conseguir um Efeito dela Então eu acho Que no mínimo Também é uma carta Pra gente ficar de olho Essa temporada aqui De maio Promete muito A temporada de abril Também promete muito Tem algumas cartas Bem interessantes A gente está saindo aí De várias temporadas Janeiro teve uma carta Interessante Obrigatória Fevereiro teve uma carta Mais ou menos Interessante Obrigatória Março teve uma carta Interessante Então a gente agora Vai entrar na temporada De abril e de maio Espero que vocês estejam Com as suas caixas E fichas em dia Porque realmente Vão ser cartas Muito impactantes Muito fortes Tá bom Então realmente A namoro Eu acredito que seja Uma carta aí Pra gente ficar No mínimo de olho Ela tem um bom potencial Sim Depois Logo na sequência Nós temos Então as cartas Que sofreram Update Nós temos aqui A carta do passe De abril Nessa localização Inclusive Ficou um pouco É muito difícil Mas eu acho Maio E a gente E a gente Que continuam Entender No final do jogo Certo Depois Ela acabou sendo Mediana Muitas vezes Depois nós temos Um 2-2 Constante Cartas de custo É muito mais fácil Seu adversário Juntar cartas De custo 1-2-3 Por exemplo Pra você Diminuir Poder Do que Seu adversário Junta cartas De 4-5-6 No mesmo lugar Inclusive Então assim Cara Eu acho Ele vai precisar De outro Buff Outro rework Mudaram Completamente O efeito Dele Pra outro Efeito Completamente Ruim Duas versões De cartas Péssimas Me parece Que se eles Não acertaram Na primeira Nem na segunda Me parece Muito difícil Até uma terceira Vez Eles acertem Mas vai saber Mas eu realmente Acho que essa É uma carta Tenebrosa De ruim Eu não estou Entendendo O que eles Estão querendo Fazer com ela A modificação Foi muito Para pior Certo Então eu realmente Não me preocuparia Com o US Agent Até porque Se ele vier desse jeito Bom Você vai querer Fugir da semana dele Como o Diabo Foge da Cruz Depois nós temos Aqui a Valentina E a Valentina Na verdade Ela foi nerfada Que a cor me confundiu Mas Ela Em vez de dar Ela vai dar Uma carta de custo 6 Na sua mão E você dá Para ela Menos 2 de custo Ou seja Carta de custo 6 Vira custo 4 E você dá Para ela Menos 2 de poder Agora ela foi nerfada Na verdade Para menos 3 de poder A cor me confundiu Parecia buff Mas é nerf Para ser sincero Eu não gostava Tanto dessa carta Antes E ela acabou De ter sido nerfada O que me surpreende Muito O jeito que eu vejo Essa carta É um reforço De luxo Para Loki Sabe Outros decks Eu acho que Dificilmente vão Querer encaixar Não tem espaço Na estratégia Para uma carta Dos decks Hoje em dia Do Marvel Snap Com uma carta Tão genérica Assim Sabe Talvez Para iniciar Não dá nem Para dizer iniciante Porque a carta Vai ser para um 5 Mas tipo Aquela galera Que joga De deck De dinossauro Talvez de Ronan Talvez Sabe Que quer combar Com mística Para fazer Aquele deck Fofocado em dino Beleza Mas A única utilidade Real Que eu vejo Para ela No meta É Loki E Loki É porque Porque daí Se vier Se vier Se vier uma carta Ruim Que tem muitas opções Ruins De custo 6 Para você ganhar Se vier uma carta Ruim Você justamente Consegue Simplesmente Transformar Beira combustível Para Loki Abastece a mão Agora se for boa Você vai lá e joga De repente Fica ok Fica tranquilo Mas é uma carta Que assim Tem muitas opções Meio esquisitas Imagina você pegar Null Por exemplo Em um deck Que você não destrói nada Ou de repente Você pega uma Rela Tipo 3 De poder Sem ter nada De descarte Então assim Tem muitas opções Bem esquisitas Tem algumas opções Muito bacanas As cartas Algumas fogem De Shang-Chi Mas se você realmente Vai querer colocar Uma carta no seu deck Que metade das vezes Vai ser inútil E metade das vezes Vai ser de repente Bom Não sei se vale o slot Na minha opinião Na maioria dos decks Não Talvez uma versão De luxo Aí pra lock Substituindo aquelas cartas Que vira e mexe Entram no deck Tipo Cable Mirage Sentinela Não sei o que Dependendo da versão De jogo Beleza Então Uma carta ok Depois nós temos aqui A White Widow A White Widow Ela também sofreu Uma modificação Ela foi nerfada Ela ia ser uma carta Excepcional Incrível pra junk Na minha opinião Ela continua sendo Uma carta muito forte Mas ela realmente Tomou um nerf Então em termos de poder Ela continua igual E agora A mudança na verdade Foi na picada Dela Certo Então Antes a picada dela Era um menos um E ela tinha o constante De as suas Outras cartas Aqui tem menos um de poder Lembrando que isso aqui Vai pro campo do adversário Então essas suas outras cartas Na verdade São cartas do oponente Né Então ela tinha menos um de poder E dava outros menos um de poder Pra cada carta do adversário ali Somando um total de menos quatro Porém Agora A gente vê que ela Diz aqui Que ela tem um constante De menos quatro de poder E você desabilita essa habilidade Se o seu lado Da localização Estiver cheio Então Se o seu adversário Lotar O lado aqui Da picada Da viúva Do beijo dela No caso Não vai ter nada De negativo Então ela tipo Não sei se ela vai estar Com menos um Ou se vai estar com zero Não tá muito claro Que pra mim isso Pelo visto vai ser zero Zero mesmo aí O status Ou seja Se você Joga o beijo ali No campo do seu adversário Lembrando né Jogou a viúva Do outro lado Direto O adversário Não precisa jogar Isso vem direto No campo Pra ele Jogou a viúva Branca Vai estar do outro lado Que ela foi jogada Do campo A picada E aí Beijo Enfim E aí no caso Ela vai começar Com menos quatro de poder Se o seu adversário Lotar aquele campo Do lado dele Vai ter zero de poder Então Ao mesmo tempo É uma carta Que ainda atrapalha Ainda incomoda Força o seu adversário A lotar aquela localização E é um ótimo reforço Pra Junk Ainda Pra ser sincero Por quê? Porque Junk Tá com uma curva Muito sobrecarregada No três Muito goblin A própria viúva negra Então a viúva Branca Basicamente Vem nessa curva Que tá vazia De custo dois Então dá pra você Incluir no deck Ainda é uma carta chata Ainda vai atrapalhar Nem sempre Se o seu adversário Vai conseguir justamente Jogar quatro cartas Ali naquela localização Outras três No caso Pra lotar E mesmo se lotar Bom, pelo menos A viúva tá cumprindo Seu papel De atrapalhar A estratégia do cara Lembrando que é Efeito constante Então não adianta O cara da Jeff Visão Alguma coisa assim Justamente E depois mover Tipo, se ele mover Vai reabilitar Afinal de contas É uma habilidade constante Eu acredito Pelo menos Que reabilite Porque ele tá dizendo Tipo, desativa Essa habilidade Mas só se estiver cheio Aí depois Temos a mudança Do Yundi E acabou Basicamente de cartas Era isso Aí nós teremos Uma oferta Chegando no dia 22 de maio Por 20 dólares Ou seja 100 reais Do Hulk Que é tipo O time Vingadores E time X-Men Já que a gente tá Nessa temporada toda aí Nós temos então Justamente Esse bundle Mas é horrível Não comprem Ele tem um péssimo A conversão De custo-benefício Depois nós temos Também a oferta Do time X-Men Também horrível Não comprem A não ser que ela Seja bufada 100 reais Por 2.500 créditos É uma piada Depois nós temos Aqui novos lugares O Panopictron Cartas que não começaram Aqui no seu deck Tem mais dois de poder É interessante E nós temos Cancun Que é um lugar Muito curioso Onde o poder aqui Não conta Pra ganhar o jogo Então O lugar em destaque Disse que vai ser Uma doideira Eu já vejo a galera Jogando Legion Só pela zoeira Se for perder o jogo Pra empatar tudo Cara Vai ser uma doideira Porque toda carta Que você jogar aqui Tipo O poder é irrelevante É um lugar neutro Vai ser só partidas Tipo MD2 Sabe Tipo Focada em desempate Então muito doido Depois nós temos A variante nova Da Valkyrie Que também Muito legal Que vai ser dada Na temporada Do Conquista Está excelente Que arte bonita Aqui da Valkyrie Muito legal De eles darem Essas variantes bacanas Depois é sempre Importante lembrar Essas semanas Aqui em destaque Não estão confirmadas Elas são apenas Chutes E estimativas Aqui do site Do Snap Fan Baseado Nas temporadas Anteriores Certo Mas nada Disso aqui É confirmado A gente não Temos mais Infelizmente As semanas em destaque De forma antecipada A gente não consegue Mais saber Essas informações Então isso aqui É apenas chute Beleza Mas nós temos Algumas novas Variantes Ultimate Chegando também Elza e Selene Simplesmente Incríveis e maravilhosas São muito belas Artes excelentes E depois nós temos Aqui algumas novas Variantes Um em destaque Para ser sincero Que acabou sendo Justamente Esse Alive Pelo amor de Deus Isso aqui vai ser Uma violência Isso aqui vai ser Uma recompensa De álbum Tá rapaziada Então tem muitos Álbuns que vazaram Vai ter um novo álbum Da Pandarte Você vai ganhar Essa variante Muito provavelmente Aqui Ou sei lá Tipo ela vai custar 5 mil fichas Não sei Mas eu acho Que ela vai ser Por completar Algum álbum Da Pandarte No futuro Com certeza Um dos maiores destaques Eu vou passar aqui Para vocês verem Vocês podem ir pausando O vídeo Se acharem Alguma outra variante Em destaque Que vocês queiram analisar Com um pouco mais de calma Gostei muito dessa Do Cardenji também Cosmo Eca Tem variante nova Do Cool Obsidiano Porque ele só tinha vindo Com O seu lançamento Só teve a variante Na caixinha de destaque E como que eu sei Que o Alive Justamente não vai ser por ouro Você vê que Quando eu passo o mouse Por cima Ele já determinou o preço 1.200 700 E a do Alive Tá escrito o álbum Tá Então Esse gamut Também é lindo Esse Jeff Aqui tá muito bacana Tem algumas variantes Sensacionais Uma coisa que esse jogo Faz muito bem Sem dúvida São variantes Daí tem aqui A Psylocke Também que vai ser dada No passe Do mês de maio Algumas skins Dan Reap Para coleção E que basicamente Ele só repete Algumas variantes Tipo Essas aqui Tem data Sabe Então Essas aqui Eu já mostrei Em outros data Mines Então vou passar Elas um pouco Mais rapidinho Tem algumas Variantes muito repetidas E aqui no final Nós temos então Os cardbacks Os fundos de carta De temporada O do Blink Tá bem legal Inclusive Com esse fundo dourado Do dente de sabre Também tá maneiro De repente Pode ser o buff Para ele Vindo aí Tem o Welcome Home Aqui que vai ser Um bando lá Do Pax East Um evento lá Em Boston Dos Estados Unidos Que é uma oferta Exclusiva Que vai ter Para quem for Naquele evento Presencialmente Tá impossível De ser comprado De outra forma E Steampunk Aqui também Nós temos novos emotes Eu adorei Esse aqui da Miss Minutes Foi o emote Que eu mais gostei Achei ele incrível E depois Finalmente Nós temos então Os álbuns Né gente Ainda não temos As recompensas Dos álbuns Certo Mas nós temos aqui Então Um álbum De Midnight Sun Acho que esse aqui Até já entrou No jogo Não entrou Acho que esse aqui Já está Aí até tem As recompensas Deles ali Aí nós temos aqui Esse Steampunk Que vai dar um cardback Ali pelo visto Os outros ainda Não tem as recompensas Infelizmente Essa skin aqui Do Destroyer Inclusive Ela está errada Certo Não é essa variante Que vai aparecer Aqui no álbum Mas é isso Daí nós temos aqui E para quem está Se perguntando Tipo a variante Do Shocker Até a variante Do Cérebro Do Bicho Elas foram de evento Mas ao que parece Elas vão voltar Para a loja E ser vendidos Normalmente Então Algumas skins aí Raras De anos Não anos atrás Mas vários meses atrás Que devem voltar Temos aqui Pixel X-Men Também Essa aqui Eu tenho algumas Eu tenho umas 4 De 5 Acho que todos Esses álbuns Que eles vão estar colocando Pelo menos metade Deles eu devo ter Essa aqui é do Kim Jacinto Eu tenho o Shang Tenho o Sentry Tenho o Brood Por exemplo Eu tenho o Null Também Então eu estou começando De 4 Alguns álbuns São maiores Outros são menores Temos aqui Um álbum Também da Rian Gonzalez Se eu não me engano Então Esse aqui vai dar O Iron Led Que é uma bela Variante do Iron Led Também da Rian Gonzalez Se eu não me engano Vai ser recompensa Desse álbum Então se vocês quiserem Adiantando Já peguem as variantes Aqui Mas claro Sempre é bom Esperar a confirmação Temos o álbum Do Midnight Suns Que já entrou no jogo Também Com essas recompensas Aqui Temos aqui O álbum Do Max Greek Que vai dar Uma variante Nova também Esses álbuns Todos são variantes Sempre muito legais Então o álbum Do Max Greek Esse é o passo Teremos um Shop Takeover Se eu não me engano Ainda esse mês Pixel All Stars Esse aqui eu tenho vários Acho que eu tenho Um 6 já Desse álbum aqui Realmente tenho vários deles Nós temos O Vilões do Futuro Esse aqui eu acho Que eu só tenho Cara Esse aqui Eu acho que eu só tenho Esse Dente de sabre Flopadaço Essas skins Aí 3099 Não é muito meu estilo Depois nós temos Um novo álbum Na hip Com o Tribunal Que eu tenho Galáxia eu tenho Anilus eu tenho E só Também acho que eu não tenho Mais nenhuma Infelizmente Mas depois nós temos aqui Mais um álbum Na hip Chegando Dessa vez Esse aqui é o álbum De movimento Que já tem Algumas novas Também Como Mike Hércules Que são lançamentos War Machine Olha que interessante Eles estão colocando War Machine Justamente Num deck De movimento Seria isso Talvez um spoiler De onde o War Machine Pode acabar vendo o jogo Eu achei surpresa Não esperaria Ali no movimento Depois nós temos aqui Um novo álbum Da Ryan Gonzalez De repente Esse aqui é o álbum Que vai dar OLED Lá não sei ainda Como recompensa Mas também é muito bacana Várias variantes E basicamente É isso gente Como vocês podem ver Muitos novos álbuns Chegando aí no futuro Já foram muitos Dataminados Novas temporadas Incríveis Várias mudanças De cartas Infelizmente Só Nós não conseguimos Mais ver Nem as semanas Em destaque E muito menos As ofertas Ainda não temos Notícias de ofertas Por dinheiro Nem por ouro É muito raro A gente descobrir Alguma coisa agora Vamos contar Com a sorte E com a boa vontade Dos desenvolvedores De anunciar as coisas Antes da hora Mas é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido Eu sei que o vídeo Foi meio longo Mas é sempre Muito material Para a gente trabalhar Eu espero que o vídeo Tenha sido bacana E dinâmico Para todos vocês Não esquece de mandar O seu like Se inscrever no canal Para receber mais Conteúdo de Marvel Snap E até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau